O deputado Raimundo Gomes de Mato, a V.C. tem dois minutos na tribuna. Sr. Presidente, nós parlamentares solicitam julgar os órgãos que pensam dessa casa, proclamamento que façam, afirmando que através do presidente Eduardo Cunha foi estabelecida aqui uma comissão especial para que nós pudéssemos acompanhar as obras inacabadas no nosso país. São cerca de centenas de obras, tivemos a União já com o Tribunal de Contas da União e para que todos possam ter ideia, essas obras em todos os estados possuem efetivamente obras inacabadas do governo federal. A gente observa que para a Copa de 2014 foi anunciado várias obras lá no estado de Ceará, somente o Castelão ficou praticamente pronto. as demais obras, todas elas listadas, estão paralisadas. Então, essa comissão vai ter essa missão de também ir lá no estado do Ceará. A gente observa, aeroporto Pito Martins, o túnel da Avenida Santos Dumont, o túnel da Avenida Express, o VLT, a Avenida da Rui Barbosa, certas obras que são de fundamentais importâncias que estão lá abandonadas. Então, essa comissão vai ter essa missão de fazer que nós possamos ter em loco toda essa averiguação, a ponte lá que dá acesso à cidade do Aracati, questão das estações em relação ao metrô. Então, essa comissão vai ter que ter, junto com o TCO, essa avaliação e nós cobrarmos aqui do governo federal a liberação dos recursos necessários para exaustos estruturantes, por isso que o Brasil não se desenvolve. Toda essa logística das nossas BR, quer BR-116, quer BR-020, quer BR-222, estão lá com estados realmente deploráveis e que é previsto no orçamento da União e que não se concretiza. Então, solicito a divulgação dos órgãos que pensam nessa casa e obrigado pela atenção, senhor presidente. Muito obrigado, nobre deputado. Geraldo Rezende, Davidson Magalhães, Arnaldo Jordi, Rocha, Espiridão Amin,